Antes de começar, então, fazendo um jabazinho inicial, lembrando que depois eu vou transformar essa live em um podcast, tá? Pra facilitar a vida de todo mundo, pegar os momentos mais importantes e ficar mais enxuto, porque eu leio muito comentário também, né? Não deixo de ler os comentários. Então, tá, lembrando que o curso tem promoção pra gente, tem promoção aí de julho, aproveita que tá acabando, né? Porque hoje é dia 30, né? Então, o primeiro link na descrição é do meu curso aí de promoção, tá? Até torno de R$27,90. Lembrando também que concluí nesse curso de migração para Linux, você ganha o meu mini curso de atributos no Linux de graça, basta seguir o PDF que tá no último vídeo. E o RegataOS também tá, foi só um premium, né? Já faz um tempo aí, faz uns dois ou três meses, que você ganha alguns benefícios, inclusive, voltados aqui do canal. Fora que você vai ter suporte aí, tanto via chat privado, servidor privado do Discord, suporte remoto e acesso a novidades, né? Aí eles estão com desconto. É assim, você paga R$9,90 por mês, mas se pagar anuidade, você tem um desconto de 16%. Também o link tá na descrição desse vídeo aqui. Então, vamos iniciar logo aí o assunto, né? É pra falar sobre o sistema operacional Dahlia OS, tá? Foi a pedido, inclusive, de uma pessoa no grupo do SirRob Linux, né? Pediu pra poder debater sobre esse novo sistema operacional. Se nem se é novo também não acompanho, eu fiquei sabendo através dele, achei interessante debater. E eu assisti um vídeo sobre esse Dahlia OS, o problema é que o pessoal acaba passando um monte de informação errada. Porque, assim, é um sistema operacional que você tem duas versões. O kernel Linux e o kernel Zircon, que é a do Fuxia. Em inglês eles falam Fuxia. Já começou falando que o Fuxia é um sistema operacional pra poder substituir o Android e substituir o Chrome OS. O Google nunca deu esse tipo de informação, tá? Que essa é a intenção do Fuxia, substituir o Android e o Chrome OS. Pode ser que ela venha substituir? Pode, mas não é essa a intenção que tá escrito do Google. O máximo de informação que você consegue encontrar sobre o Fuxia é que é pra usar a internet das coisas. Logicamente, como ele é open source, a galera chegou até a desenvolver a interface gráfica pra ele. Ele tem uma interface gráfica também desenvolvida pelo próprio Google. Então é natural que isso venha a acontecer, tá? Pode ser utilizado em outras aplicações. Que é um sistema operacional microkernel. Que é o microkernel chamado Zircon. E não deixa de ser de propósito geral, né? Apesar que dificilmente você consegue encontrar o sistema operacional microkernel de propósito geral. Mas bom. Então, já começa um erro por aí. A galera que eu saio passando esse tipo de informação. O segundo é que é o seguinte. Falaram que assim, ele vem com os dois kernels. O sistema operacional vem com os dois kernels. E ele não sabe como utilizar, né? Como é que utiliza? No momento ele acessa um, depois eu acesso o outro. Não, o Dahlia não é dessa forma que ele trabalha. Apesar que existem sistemas operacionais assim, tá? Pra vocês terem ideia. Tem um link na descrição que eu deixei separado exatamente pra gente poder debater. Mas o Fugaku, que é um supercomputador. Já foi dado como o supercomputador mais poderoso do mundo. Que roda com processadores ARM. E passou um tempo eu achei que ele ia ser batido, né? Porque isso aí é uma eterna luta, né? De quem tem o supercomputador mais poderoso do mundo. Passou-se o tempo, depois me informaram que ele continuou sendo. Mas tudo bem. O sistema operacional dele, ele vem com o kernel Linux, mas ele vem com um outro kernel também, tá? Nesse artigo do meu blog, mostra isso. Que ele vem com um kernel chamado MC kernel, tá? Que ele faz isso. Ele tem o kernel Linux, né? Roda o kernel Linux e roda esse outro MC ao mesmo tempo. Quando ele precisa de alguma coisa relacionada a Linux, ele acessa Linux. Quando ele precisa de alguma coisa relacionada ao MC, ele acessa o MC. Existem sistemas operacionais assim. É um comunicando com o outro ao mesmo tempo, né? E o kernel do fuxia também é utilizado no Android. Eu já mostrei isso também no artigo. Eu devia ter separado o artigo aqui e acabei não separando. E, assim, o kernel do fuxia tá no Android, no boot do Android. Eu mostrei isso em um artigo também. Eu vou procurar esse artigo. Eu vou colocar na descrição depois, tá? Então, assim, já existem sistemas operacionais que utilizam o kernel, dois kernels simultaneamente. Existe uma história por trás do Vista que era mais ou menos assim, né? É problema que a galera começou a gerar um monte de boato a respeito do Vista, o Windows Vista, que foi do caramba. Então, é meio difícil. É melhor chegar mesmo ali na Wikipedia, pegar as referências que tem lá e fazer o seu estudo com base nisso. Mas tem gente que fala que o Vista era assim, né? Ele tinha o kernel Linux e o kernel Windows. Então, por isso que dava perda de desempenho. Então, acaba gerando esses assuntos. Mas existem outros sistemas operacionais que ele utiliza um dois kernels, tá? Na verdade, ele não funciona dessa forma, tá? O Dalian não é que ele vem com os dois kernels. A questão do Dalian é que ele, assim, é como se fosse o Debian. Ele é multi-kernel, tá? Você tem imagem ISO Linux e imagem ISO fuxia. Entendeu? Então, assim, a ideia de ir por trás deles aí é você ter suporte à hardware desde 2004. Então, assim, desde os hardware antigos até os mais recentes, você vai ter suporte a eles, tá? Bom, basicamente, né, a ideia de utilizar Linux é exatamente por causa desses hardware antigos. Fica a seu critério ali você escolher uma imagem que você quer. Tanto que o Debian, né? Quando eu conheci mesmo, fui estudar a fundo, eu lembro que você tinha versão Linux, versão NetBSD e versão Word. Passou-se o tempo, mais ou menos em 2009, eles abandonaram a versão NetBSD e passaram a adotar a versão FreeBSD. Que era chamado Debian... Deixa eu ver... Debian GNU barra K FreeBSD. E continuou com o Word. Por fim, já abriram mão, hoje só tem Linux e Word. Parece que tem uma galera que tá mantendo a versão FreeBSD do Debian. E existem outras versões de Debian, né? Eu já mostrei isso no vídeo do Solares. E no próprio vídeo dos vários sabores de Linux do Debian, que você tem uma versão Debian do Solares, tá? Na verdade, tinha duas, mas se não me engano. Era a versão chamada Dilos, uma coisa assim. E a Dyson, uma coisa assim. Aí parece que uma morreu em prol da outra. Isso aí só eu conferindo mesmo no projeto iLoboS que você vai saber melhor. Então, essa é a ideia. Então, você tem também, por exemplo, o Gentoo também, que ele é multi-carry também. Você tem versão Linux, versão FreeBSD, versão OpenBSD. E o Arch também parece que você tem versão Linux e versão FreeBSD. Uma coisa assim. Então, é comum, tá? Esses sistemas operacionais também multi-carry. Isso é chamado multi-carry, né? Pelo menos quando eu conheci Linux, era assim que a gente chamava. Então, a ideia do Dalios também é essa. Você tem duas versões de imagens diferentes ali. Pra entender a necessidade de hardware diferente da galera. Você vai ver o link pra isso no próprio site do download ou no GitHub deles. Tem lá a versão Release e você vai lá e escolhe o que você quer. Mostra a imagem deles. Inclusive, eles têm uma interface gráfica, né? Um gerenciador de janelas deles. Muito da hora. Que, pelo que eu entendi, foi feito tudo do zero. E eu gostei, inclusive, das cores, né? A animação do jeito que é feito. Ficou bem legal pra caramba. Ah, imagens do Dali. Ele vem com só 160 megas, né? Ele só precisa de menos de 200 megas de RAM pra poder carregar. Algo que não é nada novidade no Linux isso. E ele só instala o que você precisa. Essa é a ideia por trazer. Ele é como se fosse a própria imagem do Netinstall do Devon. Ele tá sob licença Apache 2. Tá sendo muito adotado, né? É bem forte a adoção de Apache. MIT, Apache, domínio público. É rolling release. E ele utiliza containers, né? Pra você rodar as aplicações. Tipo assim, a intenção dele também é você não te impedir de rodar as aplicações. Então, ele roda os containers dentro dele. Então, pelo que eu entendi, né? Pelo que eu vejo, a ideia é fazer... É aumentar a adoção do fuxia. A galera quer fazer muito esforço aí, né? Então, assim, eu não tô muito confiante. Porque, honestamente, eu não confio em sistemas operacionais microcarnio dessa forma. E dificilmente você tem um sistema operacional microcarnio que funcione bem. Tipo assim, ah, de propósito geral, tô usando aqui pra tudo, não deu nenhuma pano em nada. Ele é cheio de problemas. Eu já mostrei isso, inclusive, num vídeo meu. Sobre o Sisteme D. Que o próprio Heleno S, que é o Sistema Operacional Microcarnio que eu mais gosto. Eles adotam algumas características do Sistema D no Heleno S para solucionar o problema de microcarnio. Sistemas operacionais microcarnio tem vários problemas ali que são basicamente insolucionáveis. E a forma de eles conseguirem revidar esses problemas foi adotando características do Sistema D. Não é código do Sistema D porque eles não utilizam. Eles vão lá, estudam como é que funciona e implementam isso. Tanto é que eu já fiz vídeo aqui no meu canal sobre o Heleno S. Eu debati sobre ele. Teve gente falando que o Heleno S é um sistema operacional Linux, não é? Já fiz vídeo análise sobre o BX-T4 do Heleno S. Já mostrei as características dele. E posto direto no meu blog sobre ele. Você tem uma impressão, eu acho bem legal. Deveria ser mais utilizado, mais adotado para estudo. E na questão do Fuxia ser adotado no mercado, gente. Pode ser que ele entre no mercado aí também para poder competir com o Android. tirar o Android do mercado, não acredito nisso. Porque o Android já tem todo um ecossistema dele, gente. Sabe? O ProOS também já tem todo um ecossistema. Então você não tira assim só para poder colocar um sistema para essa microcárnio, porque o microcárnio é o futuro, é toda a solução da humanidade, não. Isso aí é muita paranoia que a galera tem, esse negócio de microcárnio. Seria legal? Seria, mas não adianta que eles não conseguiram fazer isso funcionar desde a década de 80. Você tem um sistema operacional ou outro microcárnio. Mas que ele também sofre desses problemas aí muito grandes. Então, bom, eu acho que eu já falei tudo o que eu queria, vocês acreditam? Tipo, tudo sobre o DLOS que eu falei, eu queria. Quer dizer, o que eu queria, eu falei. Ah, não esquece de conferir o meu curso de migração para Linux. Vou fazer mais uma propaganda. Quem não deu um like, dá um like para dar uma força para a gente. Então é isso. Agora sim eu vou nessa. Forte abraço. Bom final de semana para todos. Vamos esperar que esse frio passe porque... Está feio o negócio. Com certeza o Renato deve falar que lá já está só o gelo, né? Obrigado, gente. Forte abraço. Fui! Então, vamos cá. Legenda Adriana Zanotto